Uma perfeita impressão em alto relevo requer uma matriz com as seguintes características. Espessura da camada fotográfica compatível com a espessura de tinta desejada. Planeidade suficiente para delimitar corretamente o escoamento da tinta e assim garantir a perfeita reprodução do original. Perfeita definição das bordas da imagem, ou seja, contornos independente dos fios do tecido. Alta resolução para garantir a reprodução de detalhes finos.